E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Escola Naval do ano de 2022 que fala para a gente o seguinte. Na figura acima, o bloco A de massa M repousa sobre o piso horizontal sem atrito, enquanto que o bloco B de massa M sobre 4 repousa sobre o bloco A. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é µ, sendo g a aceleração da gravidade. Qual é o módulo da maior força horizontal F que deve ser aplicada ao bloco B sem que os blocos deixem de se mover juntos? Gente, quando ele fala de se mover juntos significa que quando você empurrar o bloco B ele vai adquirir uma aceleração aqui e esse bloco A tem que adquirir a mesma aceleração e eles vão se mover exatamente juntos e não tem o problema deles saírem um do outro, já que eles estão se movimentando com a mesma aceleração. E aí, para a gente poder fazer essa questão, vamos desenhar as forças que atuam em cada bloco. Esse bloco, o bloco B, por exemplo, ele tem uma força peso, vai existir uma força F para a direita e existe uma força de atrito, quando você empurra esse bloco B para a direita vai existir uma força de atrito e esse atrito ele é oriundo do contato entre esses dois blocos. Além disso, o bloco A vai fazer uma força FAB para sustentar o bloco B, ou seja, o bloco A vai fazer uma força de sustentação para o bloco B. E é importante a gente pensar nisso como uma força AB para a gente não se confundir. Se a gente botasse normal, isso poderia fazer com que a gente deixasse escapar alguma coisa. Então, eu estou chamando essa força aqui de FAB. E aí, eu preciso lembrar que sempre que vai existir uma força de interação entre esses blocos, vai ter um para ação e reação envolvido. Então, eu estou dizendo para vocês que se existe uma força de atrito em B, apontando para a esquerda, a reação em A vai apontar para a direita. Então, aqui vai existir uma força de atrito apontando para a direita. Então, o que vai movimentar o bloco A é justamente essa força de atrito. Se tem uma força de ação para a esquerda, precisa existir uma força de reação de mesma intensidade apontando para a direita. A gente tem aqui o peso de A. Gente, e se o A faz uma força para sustentar o B para cima, a reação significa dizer que existe uma força que o B faz em A para baixo. E além disso, existe a força normal, que essa força vai ser feita pela superfície. Não vai existir um atrito com o chão, porque ele diz que o bloco A está sobre uma região sem atrito. Show de bola? Então, essas são as forças do problema. E aí, a gente começa a analisar. Eu vou analisar essas forças com vocês em direções. Aqui eu vou colocar um sistema na horizontal e a gente vai abrir uma chave para cada uma das forças. Vamos lá, na horizontal, em B, vou puxar aqui uma setinha, em B, o B vai para a direita e existe uma força de atrito. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a força resultante, né, vai ser, a força resultante em B vai ser igual a força F menos a força de atrito. E em A, gente, como existe somente a força de atrito na horizontal, a gente pode dizer que a força resultante em A é justamente essa força de atrito. Agora, a gente vai fazer as mesmas coisas na vertical para cada um dos corpos, só que os corpos vão estar em equilíbrio na vertical, né, porque eles não estão voando, nem nada do gênero. Então, em B aqui, a gente vai ter que o peso vai ser igual a força FAB, esse peso é o peso de B. E, para o bloco A, gente, a gente vai ter que a normal é equilibrada pela força FAB, ou FBA, tanto faz, são para ação e reação, mais o peso de A. Fizemos todas as análises do sistema, agora a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue descobrir qual é a aceleração desse conjunto, beleza? Como o que a gente quer descobrir tal na horizontal, eu vou dar mais um enfoque aqui nesse comecinho. E aí, a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente sabe, lá pelo aquele sistema, observa bem, força resultante em B é F menos FAT, e a força resultante em A é igual a FAT. Então, a gente vai ter o seguinte, deixa eu jogar isso aqui para cima, olha só, gente, a gente vai ter o seguinte, força resultante em B vai ser a força F menos A FAT. Vamos ver o que a gente precisa para resolver o problema aqui. Se eu abrir isso aqui, a gente vai ter massa de B, beleza? Porque é resultante em B, vezes a aceleração, igual a força F menos A FAT. A FAT, que atua em B, vai depender do seguinte, vai depender de um coeficiente mi vezes a força que sustenta B, né? A força de contato, que nesse caso vai ser o valor de FAB. A gente não sabe o valor de FAB, mas a gente sabe que o valor de FAB é igual ao peso de B. E aí, a gente já pode puxar rapidinho e dizer que FAB vai ser igual ao peso de B. E o peso de B, gente, é M sobre 4, então vai ficar M sobre 4 vezes G. Então, isso aqui é M sobre 4. Vou substituir essa relação aqui e a gente vai ter o seguinte, vamos lá. Massa de B é M sobre 4, I vezes a aceleração, e isso tem que ser igual a mi vezes o FAB. Quem é o FAB? Mg sobre 4. E a gente esqueceu que isso aqui está com sinal negativo, agora eu vou botar um F aqui, porque eu esqueci de botar o F. Esse conjunto aqui, ó, vai passar para o outro lado, somando. E aí a gente vai ter, ó, M4 vezes a aceleração, mais mi Mg sobre 4. E isso tem que ser igual a F. Só que a gente não sabe o valor dessa aceleração, ó. O valor da força F, ele não está em função da aceleração, então a gente precisa usar outra equação. E a outra equação que a gente vai usar vai ser a da força resultante em A. E aí a gente vai calcular agora, de fato, a aceleração. A força resultante em A vai ser igual à força de atrito. A força de atrito, a gente acabou de calcular, né? Vai ser a força de atrito, ó, vou colocar aqui já da direita, vai ser o mi vezes Mg sobre 4. A gente acabou de descobrir que era o valor da força FBA. E a força resultante em A vai depender da massa de A vezes a aceleração. A massa de A, gente, é M. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha o que a gente vai fazer. Essa massa aqui vai ser M vezes a aceleração que a gente quer descobrir, igual a mi M vezes G sobre 4. Posso dar uma cortadinha aqui, ó, e aí a gente descobriu que a aceleração vai ser mi vezes G divididos por 4. Agora a gente pode substituir isso aqui, aonde? Aonde interessa para a gente, aqui, ó. Show de bola? Então, vamos lá. Agora sim a gente consegue calcular a força F. Vou organizar somente isso aqui para a gente poder fazer bonitinho. A força F vai ser M sobre 4 vezes a aceleração. A aceleração a gente descobriu que é mi vezes G sobre 4 mais mi Mg sobre 4, que é o termo que estava faltando. Vamos lá. Olha só, multiplicação de fração. Você vai fazer denominador com denominador e numerador com numerador. Então, vai ficar M mi G sobre 16 mais mi Mg sobre 4. E aí, como eu quero somar essas frações, eu preciso que o denominador seja igual. E aí, ó, vou multiplicar por 4 aqui e 4 aqui, né? Se eu multiplico por cima por 4, tudo isso aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa embaixo. E aí, a gente vai descobrir que a força F vai ser, vou botar esse mi aqui para fora, Mg do ladinho sobre 16, mais 4, porque eu multipliquei todo mundo isso aqui por 4, mi Mg sobre 16. Quando você somar de frações com o mesmo denominador, você vai repetir o denominador e somar os numeradores. E aí, ó, você vai ter uma coisa sobre 16, e aí você tem, ó, uma dessa coisa mais 4 dessa coisa. Então, você vai ter 5 dessa coisa, mi Mg. Dessa maneira, a gente vai encontrar que o gabarito vai ser a letra A. O valor da força F vai ser 5 sobre 16, mi Mg. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.